E aí, Camboggiutube, tranquilo? Vamos ali comigo na Saicorrhia. Tá eu e o... Rada e o Hilton aí. A gente tá indo buscar um... Um parafusozinho pra usar o suporte de standard pra levantar a moto dele. Nossa, a minha câmera tá inregulada. Ah, desculpa aí. Eu andei fazendo vídeo com a GoPro, galera, mas... Infelizmente, a minha GoPro é a 2 e é antiga. Fiz um update nela. Mas não tá funcionando, cara. Ela tá desligando, cara. Perdi uma filmagem massa. Mas fazer o quê, né? Aí, o Hilton com a sua CBR-RR. 2005. Linda, linda, linda. Tá indo vídeo. Então... Perdi a filmagem. Eu testo com uma merda, velho. Uma merda. Porque o áudio não saiu. O microfone tá... Certo. Você testa... Tá uma doideira. Você testa o microfone fora da case e tudo tá dando certinho. Aí... Você testa com dentro da case e fica falhando. Eu pensei que era case, troquei de case. Não. Tem alguma coisa errada. Aí eu não... Prefiri não... Quebrar a cabeça com isso, não. Aí... Tô gravando com a minha prisma mesmo da cena. Eu sei que vocês reclamam do áudio dela daí, que não é essas coisas. Tem paciência. Ela é bonita pra caralho, velho. 2005 essa moto, bicho. Tem nem 5.000 milhas. Brincadeira, velho. Toda originalzinha. Filé. Aí eu tô usando a prisma de volta porque pra mim funciona, né? Então... Paciência. Eu... Depois eu vou comprar uma outra GoPro. A GoPro que eu tô analisando aí. Que a 5 também é uma porcaria. Me desculpe aí quem é fã da 5. A 3 é uma porcaria. A 4, Silvei. A 4, Silvei. Foi a que eu vi o pessoal, todo mundo falando melhor dela. Entendeu? Então... Eu vou ver. Se eu compro ela. Porque, por incrível que pareça, a Silvei é cara, velho. Todo mundo tá falando bem dela. Porque a GoPro também tá com essa mania agora. De eu fazer um vídeo de 15 minutos. Aí parte e faz outro. Parte e faz outro. Aí você tem que tá editando. E aí a gente, você sabe, a gente não pode tá... A gente sobe na moto, vamos fazer o vídeo... A gente sobe na outra. A gente sobe na outra. A gente sobe na nossa vo對不起 de porque... Eu não pensei? A gente sobe na suaora até agora. Eu sempre vou passar a fazer o curso... Por favor, não é só dizer. Só pra ver agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.